E aí, amenação pessoal, vou fazer mais um cover pra vocês hoje, se tudo der certo do show, do show que eu não odeio, ainda tenho o livro, quem quiser 20 reais mês frete, é só deixar o e-mail aqui embaixo, galera do céu, eu tô com muito, muito, muito fome, né, eu tô cansadona, a semana tá corrida pra caramba, mas eu jamais vou deixar de fazer vídeos pra vocês, porque eu sei que vocês gostam dos meus covers, Quero também contar uma novidade, o Kubu, o Morikubu me respondeu pela terceira vez, ai gente, isso pra mim é um sonho, qualquer coisa que ele faça, um emoticon, um emoticon, né, no caso, uma figurinha, um walkie, E é, é que nem ele pôs, um obrigado, qualquer coisa que ele faça, que ele demonstre, que ele me viu, pra mim já é muita coisa, eu amo muito, 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 muito esse homem, Se eu pudesse, pelo menos ter amizade dele, só amizade, se eu pudesse ver ele pessoalmente, uma vez na vida, ter um minutinho, um abraço, ou uma foto, qualquer coisa que eu conseguisse, pra mim já seria uma coisa muito grande, Eu gosto pra caramba dele, e é isso aí, eu tô muito, 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 muito feliz com essa notícia, eu quase chorei quando eu vi, Então, pra mim é muito bom, eu queria contar isso pra vocês, desculpa se a minha cara tá meio branquela, eu tô usando a imagem da janela, Mas, espero que dê pra mim ver direitinho, bom, é isso aí, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo, Toda semana eu tô pondo um vídeo novo pra vocês, comenta aí o que vocês querem que eu coloque, cover, se querem alguma curiosidade, o que vocês quiserem, eu tô fazendo pra vocês, né, é só vocês comentarem aqui embaixo, e é isso aí, até mais galera, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON